Vocês fazem bíblia também, professore? Bíblia da mulher? É, né? É, bíblia da mulher e tudo, né? Senhora, coloca o anjo de pé. Coloca ela de pé agora. Manda um anjo. Vem o anjo, coloca ela de pé. Olha só, meu senhor. Esse mistério que vocês vão ver aqui. Coloca de pé. Segura aí, irmã, depois. Olha só. Essa bíblia aqui, ela tá parada. Ela não tá sendo lida. Tu toca nos faturais e não dá nada. Tá vendo? Toca nele e não dá nada. Ela não tá sendo lida. É a bíblia que diz que é pastora, bíblia da mulher. Tudo que não toca, que tem pastora e tudo. Tá vendo? Bíblia de mulher, bíblia rosa. Tá vendo? Agora essa aqui é minha bíblia. Que eu leio e medito. Eu vou tocar nela todos os demônios que você tem. Em nome de Jesus, Tiago. Todo mal. Todos vocês. Toda a legião. A bíblia é a espada de Deus. Olha, eu dou aqui nela. A espada. Viu uma bíblia que é importante de ler a bíblia? Viu esse mistério? Que mistério, né? Sim. Então junto a todos vocês que agora...